Olá, eu sou Melissa Lorange e eu sou uma super drag. Vocês pediram, eu juro que pediram, porque por mim nem estava fazendo isso. E cá estou, eu fazendo um Nerd em Drag, é a primeira vez na história desse canal que dois vídeos seguidos são Nerd em Drag, porque eu sou uma porca preguiçosa, mas estou eu aqui fazendo Nerd em Drag sobre super drags. E por que eu estou fazendo super drags para o Nerd em Drag e não para o Tragédia? Porque super drags não é uma tragédia, uma tragédia são vocês. Assim, durante toda esta semana, muito foi dito, escrito, falado, opinado, porque as pessoas gostam da opinião, as pessoas têm uma opinião, elas precisam dividir, é uma coisa muito socialista isso, né? Precisa ter uma opinião, ela fala, ah, eu tenho essa opinião aqui, eu não posso morrer engasgada com ela, não, tem que falar para todo mundo. Então, muitas opiniões foram ditas, divididas, porém, eu acho bom, eu acho bonito, eu acho bacana, eu acho democrático, as pessoas comentando bastante coisa, infelizmente, muita gente falando para merda. Mas são consequências que a democracia é uma delícia, mas tem essas coisas. Então, super drags têm vários problemas, mas o principal deles é que as pessoas não sabem ver TV. Mas tudo bem, isso não é culpa de vocês. Talvez, isso seja consequência de um outro problema, que a gente vem falando bastante aqui nesse canal, que é a falta e a carência de representatividades. Então, toda vez que alguém vira, vai ter alguma coisa com determinada minoria, representando determinado povo excluído. O pessoal faz o quê? Primeiro grita, hino! E depois assiste. E aí, cria um monte de expectativas de que aquilo vai ser um processo de catarse representativa. Que essas identidades, elas vão ser tratadas apenas nas suas mais positivas, interessantes maneiras e formas. Isso não acontece com super drags. E não acontece com super drags, porque super drags não é um desenho qualquer. Ele é uma sátira. Então, assim, não adianta você querer assistir uma sátira com quem está assistindo, sei lá, evangelho. Porque uma sátira não é uma metáfora muito complexa, bem desenvolvida, que na verdade quer dizer os pormenores do seu... Uma sátira é uma sátira. Uma sátira é irônica, uma sátira é desagradável, uma sátira esfrega na sua cara, coisas que fazem parte da nossa sociedade e que não são nem um pouco bonitas. Isso tudo me lembra um documentário que eu vi sobre Queer as Folk, que foi a primeira grande série sobre pessoas gays. Era uma série gê, 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 gê. As lésbicas nem tinham o seu próprio núcleo, mas nem eram tão importantes assim. Era uma série sobre homens gays. E quando essa série saiu, muitas pessoas gays e não gays falaram Ah, que absurdo! Estão mostrando as bichas na boate se drogando e transando horrores. Ah, meu Deus! Que coisa horrível! Por que você está mostrando... E aí o diretor e criador do show diz o seguinte Amores, se vocês não gostam do reflexo, não olha pro espelho. Claro que esse espelho é um espelho daqueles de circo, sabe? Que aumenta, as coisas diminuem, as pessoas meio deformadas. Não é um espelho da vida real e não é um espelho super virossímil porque super drags, de novo, é uma sátira. Não é uma representação perfeita. Então a gente tem que olhar as coisas e ver que elas estão sendo esfregadas na nossa cara. Que elas estão sendo denunciadas com humor. E humor não é piada. Humor é humor. Se você acha engraçado ou não, é um problema seu, é uma questão sua. E aí você me pergunta Mas Melissa, ô Melissa, que tá de sacanagem com a minha cara, tu vai dizer que super drags não é problemático. Não é problemático sim, é problemático pra caralho. Mas assim, grandes passos problemáticos que as pessoas levantaram com super drags foram problemáticas que na verdade super drags queria mostrar. Não dizer. E tem uma questão aqui que muitas coisas que acontecem na série pertencem ao discurso dos personagens da série. Não da série. Quando a líder dos crentes lá diz que a outra tem que fazer uma dieta santa ungida, a gente tá colocando esse discurso na boca de uma pessoa que a gente não gosta. Quando a gente assiste Salt Park ou, sei lá, Big Mouth, existem diversos personagens que a gente não gosta. Não é pra se espelhar neles. É pra denunciar que o que eles fazem é errado, é escroto, é terrível. Então assim, vamos reassistir. Você não assistiu a série? Você reassiste agora pensando quem diz o quê, por que diz o quê e o que denuncia. Que talvez você goste mais da série. Você pode continuar não gostando, porque de fato ela não é nada grandioso. É bastante Bobberon, mas eu ri bastante com Robson. Pra mim valeu a série. Existem várias coisas muito problemáticas no desenho e quando as pessoas falaram da cena de assédio, onde a Leman bota a mão nas partes íntimas do terrorista desmaiado, elas estão perfeitamente corretas. Esta cena é muito, muito pesada e ela é uma cena de assédio, sim. Mas vamos pensar por que será que as pessoas colocaram essa cena ali. Eu acho ela necessária, não acho. Eu sequer acho ela necessária pro desencadear das informações da série. Ela foi colocada ali simplesmente para chocar as pessoas. Algo que o showman de American Horror Story faz há muito tempo. Quase todas as temporadas de American Horror Story tem uma cena de estupro totalmente gráfica e completamente desnecessária para o andamento da história. E as pessoas acham isso tudo muito normal, muito comum, porque faz parte de uma série de horror. Mas aí você coloca numa série de humor, já fica um pouco deslocada. As pessoas acham um pouco esquisito. É pra achar tudo muito esquisito. Então realmente, as pessoas estão reclamando disso com razão. Não é pra passar pano, não. Mas é uma denúncia porque as pessoas estão dizendo isso na boate também. Você tá andando alguém de patola, isso é bonito. Não é. Mas existem outras formas de você tratar este assunto que não colocar na super heroína fazendo isso. Então, pessoas que reclamaram disso, vocês estão com muito calor. Porque estão com calor do caralho e vocês estão cobertas de razão. Agora, tem outras coisas bem complexas nessa série. Como, por exemplo, a piada gordofóbica. Logo no comecei, esse primeiro episódio, então é uma loucura. Que você chega, tipo, pá, 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 na tua cara. Nem que tá a piada gordofóbica que sai da boca da Scarlett, que é o Donizete. Pra mim, o meu personagem preferido. E não, talvez, por acaso, o personagem mais problemático da série. Não à toa esta piada gordofóbica saiu da boca desta personagem. Porque esta personagem é contraditória. E isso, pra mim, é muito ruim. Porque é, de novo, o trope, o estereótipo. A personagem negra raivosa. E, de verdade, dava pra fazer esta personagem sem ser a personagem negra raivosa. Você podia ser só uma personagem raivosa. E a Otaku podia ser a personagem negra. Eu acho esse um grande desfavor da série. Eu acho isso muito problemático. Essa é uma narrativa bem digna de RuPaul's Red Race. E é uma crítica bem difícil. Ao mesmo tempo, dura, de gente fazer. Eu adoro personagem. Porque ela disse que vai dar na cara das pessoas pra resolver os problemas. Atualmente, no momento histórico sociopolítico que eu tô, eu consigo me relacionar. Entendeu? Hashtag contemplada 100%. E, pra mim, a coisa mais problemática da série foi algo que pouca gente disse, que também parte da Scarlett, que é o fato dela botar diálogo no leque dela pra bater nas pessoas. Porque esse é o tipo de comentário análogo ao que Bolsominion faz sobre os direitos humanos. E a gente não caminhou esse tempo todo pra fazer esse tipo de comentário. Eu acho que é totalmente desnecessário. E como piada realmente não deveria nos servir. Mas já foi feita. As pessoas já riram. Então, se você riu disso, bota a mão na consciência. E outra aqui pra tapar a risadinha. Tá bom? Porque esse tipo de discurso é bem problemático. Todo o resto faz parte da sátira. E eu vou dizer por quê. Primeiro, muita gente fala da misoginia. Porque tá piada da misoginia. Porque, ai, meu Deus. Tem uma cena que elas parecem sendo xoxotas e ficam com nojo. E aí, depois, a própria personagem que é a militude, a mili fala. Ai, que misógina você. Gente. As bichas falando que xoxota nojenta não é novidade pra ninguém. E, assim, isto não é uma piada. Isso que tá difícil das pessoas entenderem. Isto não é uma piada. Não é pra rir. Se você riu, você começa a analisar as suas prioridades. Na sua vida. Não é uma piada. É humor. Mas não é pra ser engraçado. E o fato dela mesmo se corrigir falando. Olha aqui como eu sou. Milituda. Você não pode fazer esse tipo de coisa se for misoginante. É outra. E eu não sei como a gente milita muito bonito da boca pra fora. Que eu quero ver todo mundo tá fazendo esses comentários, por exemplo. Aplicando essas críticas em suas próprias vidas. Não é mesmo? Não ia ser bonito. Se as pessoas parassem de fazer piada gordofóbica. Parassem de fazer piada misógina. Parassem de fazer esse tipo de comentário. Eu acho ótimo. Ia ser muito bonito pra esse bullying nas pessoas na boate. Nos blocos de carnaval. Ia ser ótimo, né? Mas infelizmente, como isso não acontece. A sátira segue fazendo sentido. E assim, nada mais perfeito pra fazer sátira na sociedade do que drags. Porque nós somos satíricas. A gente tá aqui satirizando, ironizando. Mostrando como o construto de gênero é ridículo. Nós somos ridículas. Nós somos para rir. Não precisa ser uma drag engraçada. Mas a gente foi feita pra rir. Se você acha que você é a super modelo que você se veste de drag queen. Você tá fazendo drag meio que esquisito aí. Porque na verdade o ridículo é você conseguir fazer isso com maquiagem. É mostrar como a indústria da moda monta toda a beleza em cima de maquiagem. É pra gente denunciar o fake. Isso só faz sentido porque dizem que não pode. E esse não pode é pra todo mundo, né? Porque as gays dizem que as mulheres não podem fazer drag. Os homens héteros dizem que o homem não pode botar maquiagem. Então, enquanto disserem que não pode, a gente segue fazendo drag faz sentido. No dia que puder, não tem mais sentido fazer drag. A gente não tá mais satirizando nada. Outra coisa é que as pessoas reclamam que tem muito pinto na série. Ah, a série tem muito pinto. Eu tenho a seguinte visão. Posso estar completamente errada. Mas eu tenho a seguinte visão sobre super drags. Super drags é uma sátira não só da sociedade. Mas de desenhos de menina. O fato de elas serem absorvidas por um grande cu é um comentário direto, assim, com as três espiãs de mais. É uma piada sobre Seymour Moon. É uma piada sobre as três espiãs de mais. Sobre meninas superpoderosas. É uma piada sobre, sei lá, Madoka Mágica. É tudo uma grande piada sobre os desenhos que são normalmente protagonizados por meninas. Porque, de novo, drag tá aqui pra mostrar como as coisas são ridículas quando reduzidas a gênero. E em muitos animes você tem um fenômeno que é o fenômeno da câmera ginecológica. Que vai direto na calcinha de todas as meninas do anime que estão sempre em calcinhas de rendinha. Um ótimo exemplo disso é High School of the Dead que é uma série de animes sobre zumbis. Mas enquanto as meninas estão matando os zumbis os peitos pulam, é close na calcinha, é close na vagina. E aí quando você coloca um personagem masculino fica ridículo, fica ofensivo, fica estranho. A gente fala, ai que absurda, se falou centrismo. De novo, quando a gente troca o gênero das pessoas retratadas se fica ridículo, é uma denúncia. Não é uma piada, simplesmente. Era só isso que eu tinha pra dizer. Se você concorda comigo, deixe seus comentários aqui. Se você discorda de mim, deixe seus comentários aqui. Se você não tem nada pra fazer, bota uma receita de bolo porque eu tô pensando em virar boleira. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Toda vez que você for assistir alguma coisa pensa, tem que assistir isso. Como que? É um filme de terror? É uma sátira? É uma comédia? É um documentário? Tá? Porque se a gente não sabe assistir as coisas a gente não aproveita de direito o que a pessoa que fez aquilo queria dizer pra gente. Tudo bem? Eu vou sair por ali. Eu vou até me virar pra sair corretamente voando como uma super heroína. Olha a minha tatuagem é uma nova coisa linda. A gente se vê no próximo vídeo. Eu já falei isso e vou falar de novo. Tchau! Você que acompanha os vídeos regularmente ou até aqui nos pós-créditos deve estar pensando esse é mais um vídeo em que Melissa Lorange chama as pessoas de burras. De fato é e é por isso que eu jamais serei famosa fazendo vídeos na internet.